O tempo está nublado, mas os ânimos esquentaram pela manhã na sede do Sintromara, Sindicato dos Rodoviários de Maringá. Até a polícia militar compareceu para acalmar o clima. Acontece que duas chapas disputam as eleições para presidente do sindicato e houve um princípio de tumulto entre os concorrentes da Chapa 1, encabeçada pelo atual presidente Ronaldo José da Silva, e a Chapa 2, encabeçada por Hermínio Alexandre Amaral. Este homem da Chapa 2 alega ter sido agredido. Como você está vendo, está cheio de segurança ali, não deixaram nós entrar. Ele começou a agredir uma senhora que estava debaixo de chuva ali, tem até filmagem para provar assim, e eu de boa aqui, ele chegou lá e me agrediu, ele me deu três socos e estou indo para a nona registrar depoimento agora. Essa pessoa é o que? Ela é da outra chapa? O que é essa pessoa? Essa pessoa é um segurança que a gente nunca viu, que provavelmente deve ter vindo naquelas bagunças de São Paulo que eles têm lá. e a gente que é trabalhadora, a gente não pode entrar aí dentro. O diretor Emerson Silva da Chapa 1 disse que foi apenas um mal entendido e que ninguém foi agredido. A verdade é que hoje nós estamos tendo eleições aqui do sindicato, e o segurança solicitou para o outro grupo para que mantesse a ordem e afastasse um pouco da porta, porque estava aglomerando muitas pessoas. Alguns do outro grupo acharam que a ação do segurança não foi adequada e que culminou numa pequena discussão, mas nada que venha culminar em alguma coisa de gravidade. Legenda Adriana Zanotto